...gosta do que fazem, Sandy Júnior para o Brasil! Tudo bom? Tudo bem, professor? Cadê o Júnior? Cadê o Júnior? Tá aqui. Tudo Júnior, tá bom? Tudo Jair? Tá bom? Tá bom, graças a Deus. Tudo bem, Sandinho? Tudo Jair. Sandy Júnior, as crianças mais queridas do Brasil! Às vezes me pergunto se Eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Passa um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mais que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Ouço sua voz e a alegria Dentro de mim faz moradia Vira tatuagem sobre a pele Te levo sempre em meu olhar Não canso de te procurar Entre meus lábios sinto a falta de você Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Nunca me deixe Já não preciso nem dizer Quando eu me apaixonei Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Nunca me deixe E vou dizer porque Se existe o céu Você sempre será Inesquecível para amar Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Nunca me deixe Inesquecível é você Digo então mais uma vez Não, não me deixe mais Nunca me deixe Nunca me deixe Nunca me deixe Se me parecer Nessa vontade Antes de te ver Não, não me deixe mais Nunca me deixe Nunca me deixe Nunca me deixe Mas onde você está É tudo que eu quero pensar Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Não, não me deixe Se eu não tiver você Agora e sempre vai estar Preso em meus olhos Inesquecível em mim Sandy Junior, que beleza! Esses meninos Onde vão Sucesso no Brasil inteiro? Estão cansados Fazer show ou não? Não, a gente não cansa A gente gosta A gente está aqui Porque a gente... Graças a Deus Sem parar Um show por mês mais ou menos? Bom, agora a gente já está de férias Pode ser mais Mas antes Quando eu estava na escola ainda Só no final de semana É só no final de semana Então oito shows por mês mais ou menos Um show quem fala mais? Você ou Júnior? Os dois Depois a gente divide Vocês brigam em casa? Verdade Não, a gente não briga não É, a gente fala que a gente não briga Mas as pessoas não acreditam As vezes Não briga? A gente não briga não Nem discute? Não, discutir às vezes sim Assim, claro que... Claro que a gente tem discussões Discussões... Tá funcionando isso aqui? Pode falar, tá... Tem discussões assim... Gente, mas é... Mas é coisa boa Vocês são de irmão mesmo? É, só de irmão, normal Sandy Júnior... Não tem um pessoal que dança com vocês? Tem, tem um... Eles vão entrar agora Vão entrar agora? Elas vão... Vocês começam a cantar, eles entram? Pode, é... Sandy Júnior para o Brasil! Vem lá! Vem! 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 Mais que uma sombra Mais que uma sombra em mim E o sombra é bom Esquenta pegar no breu Tem razão que não tem medo Que quer alegria É preciso compreender Como a vida tem que ser Paixão, afeição, prazer Esse dia e agora É só começar Pra não ficar fora do ar Pegue essa trilha Troca a pilha, vem dançar E então fique sempre no ar É só trocar a pilha E então fique sempre no ar É só trocar a pilha Como é Eu vou te mostrar como é Vem que você vai se soltar E vai subir Fica no ar Vamos dançar Aproveite a luz que o som tá correndo bem O tá, o tá Música, habilidade, divertido e bom Preste atenção E na Bahia E na Bahia No Japão Na Alemanha E em Paquistão Vamos dançar De norte a sul De norte a oeste Ou estambul Quando eu tô dançando Não sei se tá errado Eu tô sentindo no ar Suspensa no ar Veja se consegue também E dá legenda Esteja no ar Esteja no ar Ha, 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 ha Esteja no ar Esteja no ar Ha, 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 ha Esteja no ar Vamos lá Vamos dançar Vale a pena Gostar, querendo Aprenda a gente Rapididade Aproveite a dança Não vacile Aproveite bem É de norte a sul E na Bahia No Japão Na Alemanha E em Paquistão Vamos dançar De norte a sul De norte a oeste Ou estambul Quando eu tô dançando Não sei se tá errado Eu tô sentindo no ar Suspensa no ar Veja se consegue também E dá legenda Esteja no ar Esteja no ar Ha, 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 ha Esteja no ar Esteja no ar Ha, 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 ha Esteja no ar Vamos dançar Está aí, está aí Sandy Júnior Obrigado pela presença De vocês aqui Obrigada a você Parabéns pelo teu programa novo Está ótimo A gente adorou Feliz Natal pra vocês Feliz Natal pra você também Dá um abraço pro papai Na mamãe Não esquece pra pra mim Pode deixar Tá bom? Tá bom, obrigada Um abraço pra vocês Sandy Júnior Um abraço pro papai Um abraço pro papai